Bom nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho agora sobre um pouco do formato né mas vamos colocar em prática aqui na nossa visualização de tabela né então hoje vamos falar um pouco de grades e valores né então por exemplo quando a gente tem aqui abre a parte de grades certo a gente tem um pouco da parte de cor e aí quando a gente seleciona que é nível de célula você vê que ele é totalmente interativo né deixa eu selecionar selecionar então quando a gente está aqui dando a linhas de grades horizontais você percebe que já temos uma mudança aqui né então tá aqui um pouco dessa formatação a gente também pode alterar a largura né entre as linhas e também aqui definir as cores então você vê agora o melhor aqui como isso pode alterar ok bom um pouco das linhas verticais no mesmo esquema nas linhas verticais aqui a gente vai ter o formato mais nítido né quando eu aumentei a largura vou deixar aqui entre 3 e 3 para que tenha esse formatinho mais nítido na questão da borda a gente tem como aplicar a borda no cabeçalho da coluna então quando eu aplico aqui e defino por exemplo uma cor vermelha né você vê que a borda do cabeçalho ela mudou de cor em relação ao que estava embaixo né então aqui então dá-se essa essa preferência também podemos aplicar superiormente inferior e na direita ficaria dessa forma aqui então é isso que serviria esse recurso né de grade tá bom e você pode desativar totalmente esse recurso tá bom se eu não quiser ele de jeito nenhum aqui na minha desativar que eu falo mas ele fixa aqui tá vendo o resultado ó então se você quiser me que eu não senti de travar mas se quiser ativar novamente e alterar alguma coisa aqui ele pode ser possível aqui no ícone mais abaixo a gente tem a opção de redefinir para o padrão né ele vai tirar todas essas formatações que eu fiz o preenchimento da linha você vê aqui ele vai realmente aumentando né aqui o preenchimento o tamanho da fonte global também ó também da fonte global ele vai aumentar de certa forma toda a minha a minha tabela né mas se você quiser apenas alterar o valor da fonte mesmo do valores né você tem que vir para valores então por exemplo fonte global tá em 16 mas eu quero alterar o tamanho apenas dos valores então o do cabeçalho não iria é acompanhar essa formatação mas se você quiser também na parte de cabeçalhos ó colocaria 22 né 23 aqui ó você veria que a fonte de valores não acompanharia e sim a de cabeçalhos mudaria ok então tem um pouco dessas três definições aqui né tanto a opção de opções dentro da borda quanto valores quanto o texto né e aí também você conseguiria alinhar melhor esses textos não colocando aqui no alinhamento do cabeçalho principalmente né mas para baixo aqui na parte de totais você também consegue definiu a fonte do total né então você vê que ele pode ficar maior que outros os números e também aqui é um pouco sobre cor da tela do fundo né eu poderia mudar a cor da tela do fundo aqui colocar aqui um o cinzinha mais forte né nessa como ficaria tá vendo então você pode ter esse poder de alterar essas cores bom um pouquinho do formato né que a gente pode utilizar em relação ao tamanho e cores também e formatos de borda né então se você gostou deixe seu like aí e claro não esquece de clicar aqui e me seguir no linkedin e também se inscrever no canal ok muito obrigado e até o próximo vídeo